Fala pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo vídeo assim no gabinete, eu correria presidindo o grupo de trabalho do licenciamento ambiental, que aliás, tenho trabalhado bastante para conseguir um meio termo, o equilíbrio, o máximo de equilíbrio possível entre setor produtivo e meio ambiente. Acho que no final das contas, ninguém vai ser 100% satisfeito, o que significa que eu vou estar seguindo um caminho que realmente é de equilíbrio. Se eu for também muito para o lado dos ambientalistas, burocratiza muito, a gente atrapalha a nossa produção e geração de emprego e renda. Se também for muito para o lado do setor produtivo, a gente desmata tudo e polui tudo. Então, conseguir um equilíbrio ali para a gente conjugar as duas coisas. Mas, eu estou fazendo esse vídeo não para falar sobre licenciamento ambiental, apesar de que nessa semana nós também trabalharemos no licenciamento, mas para falar sobre previdência, que é a principal pauta da semana. Hoje mais cedo, estive na residência oficial da Câmara dos Deputados, onde as reuniões com os líderes partidários acontecem. Todos os líderes partidários estavam lá e, a princípio, o que está acordado é que nós votaremos a reforma da previdência essa semana em primeiro e em segundo turno. Os líderes foram bastante enfáticos no desejo de votar já nessa semana. Para quem não sabe do processo de PEC, você vota na CCJ, vota na Comissão Especial, e aí você vota no plenário em primeiro turno e em segundo turno. O mesmo texto a gente vota duas vezes, porque por ser uma mudança na Constituição, a justificativa jurídica de você ter esse procedimento é que mudanças na Constituição precisam ser muito bem debatidas, logo, precisam ser votadas em dois turnos no plenário das duas casas. Dois turnos na Câmara, depois dois turnos no Senado. Os líderes querem votar em dois turnos já nessa semana. Tem uma previsão, foi feito um certo cálculo de votos ali, meio que por cima, a gente nunca sabe com certeza, porque sempre tem aquele cara que no meio da votação fica com medo, aí desaparece, aí diz que tá com dor de barriga, aí apresenta atestado, aí viaja, enfim. Sempre tem aquele deputado que não vai ter a coragem de dar o voto, que às vezes chega pro líder partidário e fala, pô líder, eu vou votar a favor da reforma. Mas aí no dia tem pressão e tal, a corporação pressiona ele, a base eleitoral pressiona ele, e ele fala, pô, se eu votar a reforma eu vou ficar mal com o meu eleitorado, mas eu falei pro meu líder que eu ia votar, então pra ficar mais ou menos eu vou fugir. Daí o cara não vota nada, que foi, o que acontece em toda a votação importante, aconteceu no impeachment, aconteceu na votação da PEC do Tétaco, aconteceu na reforma trabalhista, vai acontecer na reforma da Previdência. Mas, ainda assim, nós temos a expectativa de aprovar a reforma previdenciária com pelo menos 330 votos. São 308 os votos necessários, a gente tem aí uma expectativa de que firmes nós temos 330 votos, e aí o que vier daí pra cima é lucro, né, principalmente de partidos mais à esquerda, como o PDT, como o PSB, que não tiveram seus votos contabilizados, mas que alguns parlamentares já declararam que vão votar favoravelmente a reforma previdenciária. Estamos aí na reta final aí pra finalmente vencer o principal debate dessa legislatura, que é a reforma previdenciária, e já partir pra os próximos debates que vamos ter aí no próximo semestre. A questão da capitalização deve ser debatida no semestre que vem, reforma tributária deve ser debatida no semestre que vem, uma nova regra de ouro também pra facilitar o ajuste fiscal do governo e fazer com que o governo Bolsonaro não precise, todos os anos, ficar pedindo crédito suplementar pra Câmara, ficar pedindo crédito suplementar pro Congresso Nacional, que não tem o menor sentido, e, enfim, uma agenda extensa que o Legislativo tem preparada e também o Executivo tem pretensões de enviar aqui pro Legislativo pra gente trabalhar no próximo semestre. Eu, pessoalmente, estou otimista, acho que vamos aprovar uma reforma aí com pelo menos 900 bilhões de economia, salvo surpresas no plenário, né, porque a gente ainda vota os destaques no plenário, que é pra mudar, fazer modificações no texto, todas as modificações de propostas diminuem a economia da reforma, eu acredito que pelo menos 900 bilhões e 300 lotos até o final desta semana nós ainda votamos a reforma previdenciária, é um sentimento que eu tive ali na reunião com os líderes e espero que isso se traduza pra gente finalmente partir pro próximo debate, que o Brasil não pode só ficar debatendo a reforma previdenciária, é fundamental, é a principal pauta, mas agora a gente precisa superar, a gente já tem maioria pra superar, vamos aprovar e partir pra simplificar o país e outros setores. Valeu, abraço.